Oi pessoal, eu sou o Matheus, eu tenho 10 anos, eu vou ensinar, bater cartinha e eu quero só 20 likes. 20 likes só? Aham. Então tá, começa aí então. Porque eu tava pegando a coisa também. Mostra a tua técnica de bater bafo aí, quero ver se tu vira. 20 cartinha bota aí. 20 cartinha, tá? É. 20 cartinha bota aí. Tem 3 tentativas pra virar essas 20 cartinha aí. 3? Vamos ver se tu vai, se tu faz essa técnica. Como é que é a técnica que tu faz? Assim. Essa técnica aí, como é que tu faz com a mão? Faz assim, assim, assim. Junta aqui. Junta. Deixa um alinho aqui, ó. Ah, mas faltou, faltou um pouco de cartinha aí pra virar. Tá bom, deixa eu tentar virar, mãe. Na segunda. Tem mais uma chance. A segunda que aconteceu, ó. A última tentativa pra fazer aí. A última tentativa pra fazer aí. Eita, faltou duas cartinhas, ó. Pai. Tchau, tchau, pessoal. A última tentativa, ó. Tá, mais uma então. Mais uma. Tem, é, tem, é, tem, é, a mão, a mão. Ó, virou tudo agora, viu? Pera aí. A última. A última, a última. É isso, né? Ó, 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 olhando, ó, olhando pra você. Pera aí, pera aí. Tá fraco esse teu bapho aí. Pera aí. Ô, meus parabéns. Agora conseguiu virar tudo agora. Tchau. Falou. Até.